Bom dia, entrevista. Oferecimento Solar Imóveis. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Olá, muito boa noite e seja bem-vindo a mais um programa Bom Dia Entrevista. E no Bom Dia Entrevista de hoje nós vamos falar sobre a 21ª Semana Nacional do Trânsito, que acontece também aqui em Erechim na próxima semana. É por isso que eu estou recebendo aqui nos estúdios da TV Bom Dia hoje o senhor Fábio Fernando Lima Piccoli, agente de trânsito, a diretoria de trânsito aqui em Erechim, um dos organizadores desse evento. Fábio, seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Leandro. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar de trânsito. Bom, eu queria começar falando um pouquinho dessa ideia, a 21ª edição dessa iniciativa. E como é que está surgindo a ideia de vocês nesse ano de organizar esse evento? Pois é, Leandro. Esse evento da Semana Nacional é um evento programado pelo DENATRAN, o Departamento Nacional de Trânsito, e os municípios que têm as diretorias, os órgãos oficiais, realizam na data pré-estabelecida esse ano de 18 a 25 de setembro. Bom, nós temos aí vários palestrantes, inclusive você que vai estar, e o evento acontece lá no Prédio 3 da URI. Vai ser gratuito para a comunidade participar também? Sim, todos os eventos programados para a Semana Nacional de Trânsito são gratuitos. Então, dia 18 de setembro, inicia às 8 horas da manhã, no anfiteatro do Prédio 3, do Campus 1 da URI, que é a nossa parceira no evento, e com a solenidade de abertura, com as autoridades, com o prefeito municipal, vice-prefeito, vereadores e secretários. Tem um público diretamente interessado, alunos de direito, vai ser emitido um certificado dessas horas também para os participantes. E no primeiro dia temos palestras com o Tenente Coronel Soares da Brigada Militar, que abrirá o evento, depois com o sargento Sandro Lazarinho, comandante da Polícia Rodoviária Estadual, na sequência com o doutor Germano Alves Lima, que é delegado de Polícia Civil, e fecha amanhã do dia 18 com uma palestra da Diretoria de Trânsito, que eu vou apresentar lá falando do nosso cotidiano, dados estatísticos, e a presença do Valdecir Pereira, da empresa Estacione, que é a nossa concessionária da área azul. Como é que tu vê aí, tu que está diariamente, também vai falar sobre esse tema lá, mas está diariamente acompanhando os motoristas de perto, nas ruas Erechim, o motorista nos últimos anos tem ficado mais consciente, ainda peca em muitos pontos, porque a gente vê, por exemplo, a questão dos acidentes, todos os dias tem acidentes, mas são coisas corriqueiras, não se tem vítimas fatais, grandes acidentes, como na estrada, diferencialmente de forte impacto, por causa da velocidade também. Mas o motorista está mais consciente ultimamente? Está mais consciente, também tem um trabalho muito forte de todas as equipes de segurança, das polícias, que passam nas empresas, nas escolas, já dando os primeiros passos, as primeiras instruções, desde pequeninos até para adultos. E esse trabalho se estende para dentro dos CFCs, que são parceiros nessa nossa Semana Nacional também, e isso conscientiza o cidadão e a fiscalização coercitiva, ela se torna necessária e também contribui para a diminuição de velocidade, a alcoolimia ao volante e o uso do celular, que hoje são as principais infrações comitivas. É isso que eu ia te perguntar, o motorista hoje, o que vocês mais encontram? O celular, é o motorista alcoolizado dentro da cidade? Existe um perfil que mais aparece de motorista irregular? A maior quantidade hoje de autuações realizadas é referente ao estacionamento de área azul, seguida das infrações comportamentais, que é o sinal vermelho, o uso do celular, que agora são três enquadramentos, que é a utilização falar ao celular, segurar ou manusear, que é as pessoas nas redes sociais digitando enquanto conduzem. Então essas são as principais. Depois, estacionamentos irregulares, estacionar em locais proibidos, vagas para portadores de necessidades especiais, idosos, e entrada e saída de veículos, que é a entrada de garagem. Muito bem. Essas são as principais infrações cometidas hoje na cidade. Bom, e hoje o motorista tem respeitado mais o agente de trânsito? Porque há muito tempo atrás nós tínhamos essa dificuldade quando o departamento vinha sendo colocado ainda mais em prática aqui em Erechim, e muitos motoristas não respeitavam os agentes, as determinações. Hoje existe um respeito maior também com o departamento de trânsito? Existe. Houve uma alteração lá em 2014 ainda do artigo 144 da Constituição, dando poder de polícia de trânsito aos agentes municipais, e isso contribuiu bastante para a redução das agressões, também das verbalizações, às vezes depreciativas, pelo trabalho dos agentes, e toda vez que isso é constatado também nas redes sociais, é feito uma ação, um boletim de ocorrência, e a justiça tem tomado as providências cabíveis com esses cidadãos, que infelizmente ainda tem alguns que insistem. O que as pessoas têm que ver, na verdade, Fábio, porque essa questão de todo trabalho agente de trânsito está para preservar a vida, quem sabe, de uma família e a própria vida do motorista, porque um ato infracionário pode prejudicar muitas vidas. Voltando a falar, então, dessas palestras, acontece lá no dia 28, no prédio do ano, e vai ter outras, dia 20 até o dia 25 também, vão ter outras atividades, que atividades que vão ser essas aí? Sim, essa semana ela é bastante movimentada, então abrirá dia 18 com essas palestras das forças policiais, policiais, que é a Brigada Militar, Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Civil e Polícia de Trânsito, que é da diretoria, e no dia 19, que é na quinta-feira, então teremos somente com forças de socorristas, então também no mesmo local, no prédio 3 da URI, com a presença do Major Alessandro Bauer, que é comandante hoje do Corpo de Bombeiros, Ronaldo Mânica, da Força Voluntária do Alto Uruguai, e dos socorristas do SAMU e Ambulância Cidadã, e também do Alan Ayduc, que é da lista Ambulâncias, que é sempre um parceiro dos nossos eventos. Então, dia 19 será inteiramente sobre ações de socorro, as atividades, os programas novos que estão acontecendo, o Ronaldo vai falar bastante disso lá no evento, e depois dia 20 não temos atividade, devido ao desfile Farropilha, então será apenas o desfile das forças na avenida. Dia 21, sábado, teremos palestras nos quatro CFCs, abordando os principais temas de trânsito hoje, que é a alcoolemia e a condução correta dos veículos. Dia 22 teremos, claro, o sujeito é intempérie, se o tempo nos ajudar aí, teremos um grande evento na Praça Prefeito Jaime Lago, ou Praça dos Bombeiros, como as pessoas conhecem, com demonstração de salvamento e resgate pelas forças, e também da Diretoria de Trânsito. O SESC será nosso parceiro também, trazendo algumas atividades que eles realizam. Dia 23 teremos uma blitz educativa na primeira quadra da Avenida Maurício Cardoso e primeira quadra da Avenida 7 de Setembro, no período da tarde, entre 14 e 17 horas, também com toda a equipe de polícias e parceiros CFCs. Na terça-feira, dia 24, teremos uma ação no distrito de Capoeire, na Escola Roque Gonzales, onde a Diretoria de Trânsito, junto com alguns CFCs, passarão o dia com a Escolinha de Trânsito e também com palestras aos alunos. E dia 25 encerramos com a Balada Segura Educativa, também na primeira quadra da Avenida Maurício Cardoso, e 7 de Setembro. Bom, nós estamos chegando ao fim dessa entrevista, Fábio, eu quero agradecer a sua vinda aqui, muito obrigado. E, por favor, retorne outras vezes para falar desses e outros assuntos tão importantes que vocês do Departamento de Trânsito tratam todo dia e são importantes para a nossa comunidade. Muito obrigado por essa entrevista. Obrigado, Leandro, pelo convite, o grupo Bom Dia, na pessoa do seu Hélio Corrêa, e convidamos a todos que se façam um presente, principalmente no dia 18 e 19, lá na URI, quem desejar leve um quilo de alimento não perecível, que será distribuído para entidades carentes. E lembrando, o evento é gratuito e a presença de todos é muito bem-vinda. Muito bem, o Bom Dia Entrevista de hoje fica por aqui, você pode rever esses e outros programas do nosso site, basta acessar www.tvbondia.com. Uma boa noite para você e até o nosso próximo programa. Obrigado, Leandro, por favor.